O maluqueiro da flancada É o DJ do mar É o VG, é o VG Lembro muito bem quando a gente se conheceu Ela tava toda princesinha cinderela Eu tava passando os baratinhos na filhada Os canais chegou, tive que vazar Ficou na memória aquele seu olhar Me deu uma vontade muito louca de beijar Mas tenho certeza que o que Deus prepara Ninguém nesse mundo pode alterar Ela gostou do meu jeito, bandido Quente que nem menuzelo, congela É melhor que todas elas Conquistou o coração do favela A gente briga, a gente se bica Mas realmente a gente não amela Nossa história escrita por poeta Tipo aquarela, bela e a fera Ela gostou do meu jeito, bandido Quente que nem menuzelo, congela É melhor que todas elas Conquistou o coração do favela A gente briga, a gente se bica Mas realmente a gente não amela Nossa história escrita por poeta Tipo aquarela, nós é Patricinha do condor Maloqueiro da favela Vamos que o mundo é nosso Tudo que posso é Deus que opera Deixa os bicos vim, mô amor As piranha me deseja Mas só a gente que fuma Mas só a gente se beija Patricinha do condor Maloqueiro da favela Vamos que o mundo é nosso Tudo que posso é Deus que opera Deixa os bicos vim, mô amor As piranha me deseja Mas só a gente que fuma Mas só a gente se beija E arguablylegtuda Mas só a gente que oferta Ele fica 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 Tchau, tchau.